Música Olá pessoal, bem vindos a mais um Games One aqui no Fênix Down. Eu sou o Fernando X e hoje nós vamos falar sobre feedback de usuário em games. Para começar, tem alguns fatores, algumas notícias que a gente teve ultimamente no mundo dos jogos que meio que está criando um novo paradigma na hora de produzir e talvez até de atualizar jogos. Para quem é da área de computação sabe que a gente tem muito disso de desenvolvimento orientado ao usuário. Onde a gente desenvolve um pedaço do software, apresenta para o usuário e de acordo com o feedback dele a gente faz algumas arrumações. O produto final vai ser a cara do usuário, porque ele sempre vai ter acompanhado todo o progresso do software até o final e sempre dando o seu pitaco aqui e ali. Você não simplesmente pega, faz todo o produto e entrega depois para o usuário, olha, é isso que você queria. Porque principalmente quando é por demanda, não é bem assim que funcionam as coisas. Mas claro, jogos não se encaixam muito bem nesse paradigma, né? Porque jogos estão... é dessa indústria de produção em massa, né? Onde você produz seu produto em grande quantidade e vende para todo mundo. Não é uma coisa personalizável, alguma coisa exatamente para um ou outro indivíduo. Mas algumas notícias e alguns acontecimentos, né? No mundo dos jogos estão mostrando que dá para pegar alguns paradigmas, né? Dessa engenharia de software, desse modelo de desenvolvimento e aplicar em jogos. Eu acho que o mais interessante deles está sendo o Team Schaaf e a Double Fine, né? Com o seu projeto financiado pelos fãs. E eles abriram doações, né? Onde vários fãs doaram o seu rico dinheirinho para que eles produzam o jogo. E até eles mesmos estão falando que durante toda a produção do jogo, eles vão dar o feedback para o usuário, né? Eles vão fazer filmagens, vão fazer vídeos mostrando como está o desenvolvimento do jogo. Apresentar para o pessoal. E o pessoal vai poder adaptar com a... Falar, ah, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Poder escolher esse design ou tal design. Claro, não é todo mundo brincar de ser game design e ter uma influência muito grande no desenvolvimento do jogo. Mas sim, de pegar o feedback do usuário, ver o que o usuário acha, né? Do produto que está sendo feito, afinal, para ele. E dar seus espetáculos para que seja alguma coisa que seja mais do gosto dele. Outro exemplo que a gente tem disso é com jogos de luta. Por exemplo, o Super City Fighter 4, onde pega o feedback do usuário, né? Que fala, não, tal personagem está muito apelão ou tal golpe está muito fraco. E eles acabam fazendo interações de balanceamento, né? Tem muito disso, principalmente porque esses jogos competitivos estão muito presentes em campeonatos. Então é bom que eles sejam bem balanceados e que os usuários, né? Se interajam com a empresa e para acabar dando essa ajuda. E um caso bem recente sobre o Mass Effect 3, né? Porque teve todo esse reboliço sobre o final do Mass Effect, como várias pessoas não entenderam o que é o final, ou estavam querendo um outro final, etc. E a BioWare pegou esse feedback do usuário e agora está produzindo, não um novo final, né? Mas uma explicação, né? Vai ter um DLC para acrescentar mais e poder até decorrer mais sobre o assunto. E eu vi até sobre essa notícia alguém comentando sobre o feedback do usuário está limando a criatividade, está atrapalhando a criatividade ou o senso artístico dos jogos, né? Porque as empresas estariam cedendo, estariam acabando com a sua própria visão artística em prol do próprio usuário, em prol do próprio jogador. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Porque se você pegar o feedback do usuário, a pessoa que vai jogar seu jogo, a pessoa que está jogando seu jogo, é muito importante que você tente balancear e levar em conta o que ele acha, o que ele está achando do jogo para tentar melhorar a experiência dele, né? Porque afinal de contas é ele que está jogando, ele que está comprando seu jogo, ele que está fazendo que o seu produto valha a pena na final. Mas então o que as empresas podem fazer para pegar mais feedback do usuário e fazer um produto mais personalizável? Através de demos, através de betas, através de interação, através de diálogo, né? Não apenas pegar seu produto, pegar seu jogo, desenvolver ele completamente e depois apresentar para o jogador e falar assim, compra aí, mané. Você tem uma interação quando você tem um feedback e quando você deixa que o usuário também conheça o seu trabalho, o depitaco sobre, né? Você consegue não pegar, talvez, sugestões individuais e implementar, mas sim ver o conjunto, né? O que eles estão mais gostando, o que eles estão menos gostando e utilizar isso em prol de melhoria do seu próprio jogo. Bom, então, né? É isso, pessoal. Vamos ficar aqui com o nosso game de vendas por semana. Diga o que você acha. Você acha que as empresas devem ouvir mais seus jogadores? Ou devem fazer somente o que elas acham que é o certo? Será que ouvir o jogador e pegar o feedback dele acaba indo de contrapartida com a própria autoridade da empresa de decidir seus próprios caminhos no projeto? Será que isso vai limar as criatividades dos desenvolvedores, dos game designers? Ou isso vai ser tudo parte de um modelo de negócio diferente, onde cada jogador poderá ter dado o seu próprio depitaco e o jogo vai ser mais a cara do que a grande maioria deseja? Então é isso, pessoal. Lembre-se de clicar em gostei, se inscrever no canal, favorecer o vídeo, divulgar para todo mundo que você conhece, porque também precisamos do feedback de vocês para fazer o Phoenix Dawn cada vez melhor. Então é isso, né? Até daqui a 15 dias com o próximo game de VAM, ou até em outra coluna no site, porque estamos aí toda hora. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!